Como é que você disse? Desculpa, Marina. Eu não queria te falar isso, mas... O Oswaldo é seu pai. Não. Caio, vem cá. Você não tem mais nada pra fazer, não. O que você acha que vai ganhar inventando isso? Preste atenção. Preste atenção. Você falou que eu era mentiroso. Não sou. Você disse que a sua mãe fica te falando a verdade. Não é. Não é bem assim. O Oswaldo é o seu pai. É ele que me falou. Isso é mentira. É verdade, Marina. Isso é mentira. Se não for mais um truque seu, é mentira do Oswaldo. O meu pai é o meu pai. O seu pai é o seu pai por quê? Quem que te falou isso? O João. Irassema. É mentira deles. Cala a boca. Eu tô te falando. Me ouve, Marina. Cala a boca. Cala a boca. Para com isso, carota. Marina, me escuta. Me escuta. Olha só. Você vai lá na cadeia, fala com o Oswaldo, ele vai te explicar tudo. Eu tô te falando. Você tá maluco? Você tá maluco, Caio? Para de inventar a história. Para com isso. Marina, me ouve. Cala a boca. Fala com o Oswaldo, Marina. Eu tô te falando. Ô, Bugomil. Sabe o que eu andei pensando? Será que a gente tem essa sintonia? Toda que os nossos pais têm, por exemplo? Ah, igual, igualzinho não. Mas a gente se dá bem, não é verdade? É. Não, eu sei. Mas é assim, eu me dou bem também com outras pessoas. E você também se dá bem com outras pessoas. É que eu tô meio confusa. Bugomil, minha pergunta é a seguinte. Será que a gente nasceu pra ficar um com o outro? Marina? O que que foi, minha filha? O que que foi, Marina? Meu Deus, você tá gelado. O que que houve? Você tinha toda a razão. Você tinha toda a razão. Eu não vou mais ouvir o Caio. Ele não sabe o que diz, mãe. Ele inventa história. Ele mente pra mim. O Caio. Ele diz que o meu pai não é o meu pai. Que eu sou filha do Osvaldo. Do Osvaldo, mãe. Mãe. Como é que é, Marina? Mãe. Isso é mentira, né? Mãe, você tem que me dizer que isso é mentira. Minha filha. A gente... A gente precisa conversar com calma. Eu. Quem esse menino pensa que é pra falar as coisas assim, desse jeito com você? Verdade. Isso é verdade, mãe. Minha filha. Eu. Como é que você pode? Como é que você pode? Como é que você teve... Como é que você teve coragem de fazer isso? Minha filha, deixa eu te explicar. Eu não quero ouvir. Eu. Eu não quero ouvir. Cala a boca. Eu preciso... Cala a boca! Cala a boca! Eu te odeio, mãe. Eu te odeio! 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 E agora, com vocês, Cláudia Leite! Olá, olá! Vamos embora, bichinho. Pode começar a tocar. Linda! Amor, Cláudia Leite tá diferente, né? Não, eu percebi também, mas, sei lá, né? Vai ver, ficou sem dormir a noite inteira, ou então fez um bronzeamento artificial. Ou quem sabe, sei lá, a voz muda no show ao vivo, eu não sei. Mas o que importa, né? Marcelo, o chute tá ótimo, eu vou no clube. Filipe, Filipe, Filipe. Eu tenho um recado da sua mãe, ela, meu pai, que fala com todos nós, urgente. Ah, eu sei. Eu sei. Pronto. Não, não, beijo depois. Vamos, vamos, vamos. Ah, mas você achou um grande pra dizer que eu posso seguir tranquila, sem pressa pra voar que eu posso chegar Praceno? Meu Deus, o que houve? Ai, meu Deus. A Marina descobriu tudo. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia, eu só não queria que tivesse sido desse jeito. O que você tá falando? Ela descobriu sobre o Oswaldo. Ah, a Marina descobriu que você e o Oswaldo foram namorados antes de você casar com o João. Mas isso não é tão grave assim. Eu acho que foi melhor ela não saber antes porque preservou o relacionamento de vocês. Mas... É, tem uma... uma parte dessa história que nem você sabe, entendeu? Não é só isso. Mas o João resolveu contar tudo pro Oswaldo, então agora adianta mais chorar sobre o leite derramado.